Fala meus queridos, tudo beleza? Vocês já devem ter percebido aí pela euforia na minha voz, pela alegria Eu respirando, eu tô parecendo o Bob Esponja naquele episódio que ele perde o crachá Mas toda essa euforia não é à toa É porque no dia de ontem, o pessoal da Hammerpoint liberou a pré-order do The War Z E o mais incrível é que pra quem faz a pré-order Vão ter três tipos de pré-order A primeira você vai conseguir acesso ao Closed Beta Quando sair E as outras duas você já consegue acesso à versão Alpha E eu vou passar primeiro um vídeo que saiu O vídeo de anúncio do jogo, o trailer de anúncio do jogo E depois eu vou falar um pouco aí de como vai funcionar os valores de venda da pré-order Beleza, pessoal? Fiquem agora com o vídeo do anúncio do The War Z E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, como vocês já viram aí rapidamente no trailer de anúncio Fala um pouco aí dos valores do jogo Vai funcionar da seguinte forma Vão ter três pacotes, né? Vão ser o pacote Survivor O pacote Pioneer E o pacote Legend O pacote Survivor Ele vai ter... vai garantir acesso à versão Beta, né? No dia 31 de outubro Você vai ganhar essa medalha especial no fórum Que é uma medalha de prata com a faca, né? Uma faca na vertical E o valor dela é de R$19,49 Válido até o dia 20 de outubro O pacote Pioneer Ele vai garantir acesso à versão Alpha Que vai começar no dia 15 de outubro Vai ser na segunda-feira Logo depois da... Logo depois da BGS, né? Eu vou botar na BGS Vou trazer a coisa pra vocês Mas Isso é um outro assunto Vamos botar o The War Z Você vai ter acesso aí Essa... essa medalha, né? No... no fórum oficial Que é uma medalha com... com a... Uma... deagle, talvez, né? Uma Desert Eagle E... você... dentro do jogo Você vai ter 15 dólares pra gastar, né? No caso, pra comprar alguns itens Que já foram... é... mostrados aí Que vão ter Que, por exemplo, algum... comida, água É... os itens... é... por exemplo Uma mochila, ou... um chapéu Ou alguma coisa do tipo Você vai ganhar um mês De host do seu próprio servidor, né? Você vai poder hostar o seu servidor de The War Z Por um mês, né? E... você vai ganhar 3 Ghost Keys De 2 dias... é... no... 2 dias pra você oferecer aí pros seus amigos No dia 31 de outubro E tem a versão Legend, né? Que... pelo nome... pelo aviso ali Que tem na parte de cima Ele já fala Faça parte do jogo para sempre Torne-se uma lenda É... disponibilidade limitada Ela... você vai também... vai ter acesso No dia 15 de outubro Que já é na... sem ser a próxima semana Na outra, na segunda-feira Você vai ganhar uma medalha no fórum oficial Que é... como se fosse uma medalha de xerife, né? Aquelas medalhas de xerife do Velho Oeste Escrito Legend Uma medalha dourada O seu nome, né? Ele vai... vai ser destacado Nos leaderboards e no chat Provavelmente dentro do jogo Vai ter um... como se fosse um ranking lá dentro do jogo E no chat também Pra você conversar com outros players E... vai estar escrito aí É... No caso vai estar marcado lá Vai estar destacado Provavelmente amarelo, né? Em dourado Você vai ter 30 dólares pra gastar em itens na loja Do The War Z Vai ter 6 meses de hosting de servidor No... no jogo Dentro do jogo E... você vai ganhar também 3 Guest Keys De 2 dias de acesso Pra você dar pros seus amigos De qualquer jeito Seus amigos só vão poder acessar No dia 31 de outubro E... é verdade Eu não falei o valor da versão Pioneer Que seria de R$29,99 Até o dia 20 de outubro E... o pacote Legend Sai no valor de R$49,99 E... Até dia 20 de outubro E depois disso O... os pacotes vão estar nos valores, né? De R$29,99 R$49,99 R$69,99 Todos esses valores são em dólares É... Pelo que eu vi também, né? Você pode comprar Ou pelo Paypal Ou você pode comprar Pelo sistema deles mesmo De vendas É... Eu já vi também que Algumas lojas Por exemplo O parceiro do... Do... Do nosso fórum Na Daisy Brasil É... Que é a Central Keys Eles já estão vendendo Eu tô tentando aí Conversar com eles Pra ver se eu consigo Algumas Keys Pra sortear, né? Algumas Keys do... Mas... Ainda não tem nada certo Eu tô vendo aí Como que... Como a gente vai poder negociar Com isso aí Com eles É... Mas... De qualquer jeito aí Você comprando, né? Você comprando essas... Algumas dessas... É... Desses pacotes Você vai ter acesso É... Desde a versão Alpha No caso Pioneer Legend Ou no caso Survivor Da versão Beta Até a versão final do jogo Quando você tiver a versão final Como você já comprou agora Você também vai ter acesso Lá na frente Isso que é o mais interessante Porque você vai estar pagando É... Agora Pra você ter acesso A versão Alpha Mas... É... Alpha ou Beta Mas a gente sabe, né? Eles mesmo Já falaram a todos Que até a versão final Ainda tem muita coisa A ser melhorada E eles vão estar É... Alterando aí Mudando muita coisa Do jogo A partir da... Do que a gente falar aí Durante... É... Dar o... O feedback, né? Durante o... Enquanto a gente joga Isso vai ser muito importante Na versão final do jogo Entendeu, pessoal? Bom... É... Eu acho que É isso aí E eu não sei mais O que falar aqui Sobre... Sobre... É... Essa pre-order E... Bom... Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de dar um like O favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E na divulgação do canal É... Se vocês ainda não São inscritos no canal E querem acompanhar, né? Querem acompanhar Outros vídeos Que eu venha trazer no canal Principalmente De The War Z Que eu vou trazer Com certeza Vou... Até pensando Em trazer uma live Ou gravar alguns gameplays Eu já conversei com o Rod, né? Que é o Alessio Rod Eu vou deixar o canal dele Na descrição aí Eu já falei com o Nikos Talvez a gente gravar Alguns gameplays aí Quando lançar, né? O The War Z E talvez É... Fazer uma live Se a live der certo É... O pessoal também Do The War Z Brasil Que o link vai estar Na descrição do canal também Vão... É... Provavelmente vão participar Com a gente Mas aí É só aguardar Até o... Lançamento, né? Do... Do jogo, né? O lançamento da versão Alpha Que vai ser no dia 15 de outubro Aí até lá Eu trago mais informações Sobre como a gente vai fazer isso Beleza, pessoal? Valeu por terem assistido até aqui Não esqueçam de Deixar um feedback aí No vídeo Sobre... É... O que vocês acham Do... O que vocês estão achando Dos vídeos aí Que vai me ajudar muito A trazer um conteúdo legal Pra vocês Beleza, pessoal? Valeu por terem assistido até aqui E... Valeu! Fui! Tchau! Tchau!